Olá pessoal, para aqueles que aqui ainda não me conhecem, eu sou o professor Carlos Palha e estou aqui para resolver umas questõezinhas de química com vocês voltadas para o Enem, fechado? Hoje vou basear nesse módulo algumas questõezinhas de eletroquímica, algumas questões de radioatividade e falar um pouquinho de propriedade coligativa, ok? Grande abraço, né? Vamos lá galera! A duração do efeito de alguns fármacos está relacionada à sua meia-vida, tempo necessário para que a quantidade original do fármaco no organismo se reduza à metade. A cada intervalo de tempo correspondente a uma meia-vida, a quantidade do fármaco existente no organismo no final do intervalo é igual a 50% da quantidade no início desse intervalo. Pessoal, o que ele está fazendo aqui é definindo o tempo de meia-vida. Opa, tempo de meia-vida que simbolizamos dessa forma, certo? Ou até colocamos um P, que significa período de semidesintegração. O que é isso, galera? Fala um pouquinho de cinética radioativa. É o tempo necessário para que a quantidade de alguma amostra se reduza à metade. Se reduz à metade no número de átomos, na massa, tudo bem? No volume. E aí ele está trabalhando com um fármaco. Opa, cada fármaco tem a sua farmacocinética, que a gente chama. O que seria isso? O tempo de atividade. Poxa, o médico às vezes fala, toma não sei o que, de tantas em tantas horas. Por quê? Porque no momento que você toma, demora um certo intervalo de tempo para aquela concentração no plasma atingir um pico, certo? E aí depois, conforme o tempo vai passando, essa substância vai sendo consumida, né? Essa substância vai sendo degradada, essa substância vai sendo metabolizada. E aí, poxa, depois de um certo tempo, a quantidade que vai ter é metade da quantidade inicial. Gente, a quantidade é a metade, opa, é porque percorreu um tempo de meia-vida. Então, por definição, o tempo de meia-vida, o período de semidesintegração, é o tempo necessário para que a quantidade, né, de alguma coisa se reduza à metade. Tá? Tanto falando lá em cinética radioativa ou falando, tá, de fármaco, que também vai ter a sua, né, fármaco cinética, tá? Jó, é tempo necessário para a quantidade se reduzir à metade. E aí sim, imagina só, opa, você tem uma massa num instante inicial igual a M0. Percorrida a primeira meia-vida, essa tua massa vai ser a metade do que você tinha, M0 sobre 2. Percorrido mais um tempo de meia-vida, a segunda meia-vida, essa tua massa vai ser a metade do que você tinha aqui, M0 sobre 4. Beleza? E assim sucessivamente, pessoal? Tranquilo? O negócio é o seguinte, depois de um certo tempo, você tem que tomar o remédio de novo. Por quê? Porque foi reduzindo a massa até chegar no mínimo eficaz. Aí por isso que o médico fala, toma não sei o que é de tantas em tantas horas, porque ele já sabe a fármaco cinética do medicamento. Fechado? Tranquilo? Poxa, o jogo aqui é, se você tem uma quantidade inicial e uma quantidade final, você pode descobrir quantas meias-vidas passaram, você pode descobrir o tempo de meia-vida. Opa, se você sabe a quantidade inicial e o tempo de meia-vida, você sabe dar a quantidade final após ter corrido as tantas meias-vidas, certo? E aí, eu tenho visto hoje em dia essas questõezinhas, quando você precisa fazer uma, duas, três, cinco continhas de dividir por dois, né? Vai cada vez dividindo por dois, certo? Após a terceira meia-vida, opa, qual seria a massa, pessoal? Metade dessa, ou seja, M0 sobre oito. Agora, se você tem muitas meias-vidas, você vai ficar fazendo N contas de dividir por dois? Lógico que não, tá? Então, vamos demonstrar uma formulazinha rápida, né? Imagina só, tu concorda comigo que a quantidade final, ela é uma fração da quantidade inicial, sim, certo? Tu concorda comigo também que M0 é a mesma coisa que M0 sobre dois elevado a zero? Beleza? Opa, dois elevado a zero é um, M0 sobre um é a mesma coisa que M0, fechado? M0 sobre dois, galera, é a mesma coisa que M0 sobre dois elevado a um. E M0 sobre quatro? Opa, a mesma coisa que M0 sobre dois elevado a dois. E M0 sobre oito é M0 sobre dois elevado ao cubo. Perfeito. Já observou um negócio, né? A massa, ela vai sempre diminuindo. Após a primeira meia-vida, eu vou ter M0 sobre dois elevado a um. Após a segunda meia-vida, M0 sobre dois elevado a dois. Após a terceira meia-vida, M0 sobre dois elevado a três. Opa, após a enésima meia-vida, pessoal, a massa que vai restar, que eu vou chamar aqui de massa final, ela vai ser a massa inicial sobre dois elevado a N, onde N é o número de meias-vidas. Ok? Beleza? Imagina só que o cara te falou que, né, a meia-vida de um remédio é de duas horas. E ele quer saber a quantidade de após quatro horas no organismo. Ou seja, pessoal, se a meia-vida é de duas horas, após quatro horas foram percorridas duas meias-vidas. Então, você vai pegar aquela quantidade e dividir duas vezes por dois. dois. Beleza? Certo? Ou então você vai aplicar essa fórmula aqui. Opa, a massa inicial sobre dois elevado, nesse caso, dois, porque foram duas meias-vidas, eu vou ter a massa final. Fechado? Tranquilo? Mas a questão é muito simples, galera, e é uma questão de interpretação gráfica, realmente. Vou voltar para lá contigo. Ele define aqui a meia-vida. Ó, a quantidade original do fármaco no organismo se reduz à metade, né, percorrendo sua meia-vida. Tempo necessário para que a quantidade se reduz à metade. Não esquece desse conceito. Fechado? Ok, né? Gente, a cada intervalo de tempo correspondente à meia-vida, a quantidade de fármaco existente no organismo no final do intervalo é de 50%. Caiu à metade do que você tinha antes daquele intervalo. Fechado? Ok. Eu estou tendo um gráfico aqui que me mostra o percentual do fármaco no organismo. Certo? No início, antes de começar a percorrer as meias-vidas, olha a quantidade de fármaco no organismo. É tudo que você tinha. É 100%. Vai se passando o tempo, essa quantidade vai caindo. Ela vai encostar no zero? Não. Você vai dividindo por dois, dividindo por dois, vai chegar uma hora que ela vai tender a zero, mas ela nunca vai zerar realmente. Tudo bem? Tranquilo? Ok, pessoal. Vamos continuar lendo. Olha o que ele fala aí para a gente. O gráfico acima, certo? Representa de forma genérica o que acontece com a quantidade de fármaco no organismo humano ao longo do tempo. A meia-vida do antibiótico, a amoxicilina, né? É de uma hora. Opa, peraí. Meia-vida é de uma hora. O que ele está dizendo para você dizer aqui? Que a cada meia-hora, né? Aquela quantidade que você tinha no organismo vai se reduzir à metade. Beleza? Tranquilo? A cada uma hora, aquela quantidade vai se reduzir à metade. Assim, se uma dose desse antibiótico for injetada às 12 horas, a primeira dose, galera, primeira dose o cara tomou às 12 horas. Beleza? Em um paciente, o percentual dessa dose que restará em seu organismo às 13h30 será de aproximadamente? Galera, ele quer saber o percentual do que vai restar daquilo que você tomou no início às 13h30. Concorda comigo que se ele começou a tomar o medicamento, a primeira dose foi às 12 horas, às 13 horas passou a primeira meia-vida? Beleza? Porque eu sei que a meia-vida é de uma hora, ele me disse. Perfeito? Tranquilo? Então tá, né? Mas às 14 horas foi percorrida a segunda meia-vida. Certo? Opa, de 12 às 14 horas passaram duas meia-vidas, já que cada meia-vida é de uma hora. Só que ele quer saber a quantidade que vai estar exatamente aqui. Ou seja, pessoal, às 13h30 foi percorrida uma meia-vida e meio. Uma meia-vida e meio. Então, quanto que vai sobrar restar, né, após uma hora e meia? Tá no organismo às 13h30. Perfeito? Vamos dar uma lida nesse gráfico aí. Olha aqui, ó, galera. Tomei meio-dia. Aqui deu uma hora, certo? Aqui deu duas horas, porque foram percorridas duas meias-vidas. Só que após uma hora e meia, eu tenho aqui esse tempo de meia-vida. Certo? Uma meia-vida e meia. Subindo aqui, eu vou encontrar o gráfico nesse ponto, vou fazer o rebatimento aqui e vou ler justamente o quê? O percentual do fármaco no organismo. Gente, entre 30 e 40, quanto que vai ser esse percentual do fármaco no organismo? Opa, 35, gabarito, letra D. Ok? Beleza? Então, a gente tem uma ideia do que é meia-vida, tem uma ideia de como calcular, né, uma incógnita como o tempo de meia-vida ou o tempo total ou a massa inicial ou a massa final, certo? Mas aqui era só uma questão de gráfico realmente, fechado? Tranquilo? Interpretação gráfica. Vamos para mais uma, pessoal? Outra questão que fala um pouquinho de radioatividade, mas é de interpretação gráfica, né? Se liga só, os núcleos dos átomos são constituídos de prótons e nêutrons. Novidade para ninguém, fechado, né? Aquela parte central chamada núcleo, quais as partículas subatômicas que temos ali? Prótons e nêutrons, tá? Onde está praticamente toda a massa do átomo, concentrada a maior parte da massa do átomo. Em torno do núcleo, girando, nós temos a eletrosfera com as camadas eletrônicas, os elétrons e tudo mais, ok? Pessoal, sendo ambos os principais responsáveis por sua massa, beleza? Lembra que a massa relativa do próton é igual a 1, a massa relativa do nêutron é igual a 1, a massa relativa do elétron é igual a 1 sobre aproximadamente 1.836. Por isso que o elétron, né, tem uma massa desprezível perto do próton do nêutron. Ela é 1.836 vezes aproximadamente menor do que a massa do próton do nêutron, ok? Enfim, galera, nota-se que na maioria dos núcleos, essas partículas não estão presentes na mesma proporção, certo? Essas partículas, prótons e nêutrons. O gráfico mostra a quantidade de nêutrons em função da quantidade de prótons para os núcleos estáveis conhecidos. Galera, olha aqui, ó, eu tenho uma reta aqui e ele fala assim, ó, z igual a n para os núcleos sobre esta linha. E aqui, marcando esses pontos, ele coloca núcleos estáveis, certo? Então, imagina só, vou pegar um ponto na reta, um ponto na reta, aqui, ó, qual seria o número atômico aqui, gente? 80. E qual seria, pessoal, o número de nêutrons aqui? 80, certo? É uma reta, é uma equação de primeiro grão, tudo bem? Beleza? Agora, quando for 90, aqui é 90, mas aqui não estão os núcleos estáveis. Os núcleos estáveis não estão sobre a reta, os núcleos estáveis estão sobre essas marcações aqui. Fechado? Tranquilo? Então, tá, vamos continuar a leitura aí. O antimônio, antimônio, símbolo do antimônio, gente, SB, tudo bem? Família 5A, né? O antimônio é um elemento químico que possui 50 prótons e possui vários isótopos. O que são isótopos? Iso igual topos, mesmo número de prótons, beleza? Mesmo número atômico. A identidade do antimônio é a entidade. Número atômico, 50. Ok? Tudo bem, né? Número atômico, 50. Ele vai ter 50 prótons, 50 cargas positivas no núcleo. E quando está neutro, vai ter o quê? 50 elétrons também. Fechado? Enfim, gente, átomos que só se diferem pelo número de nêutrons, porque se são isótopos, tem o mesmo número de prótons. E o número de nêutrons sendo diferente, a massa vai ser diferente. Está lembrado como a gente calcula a massa, né? A massa atômica, ou melhor, o número de massa que tem símbolo A, é só somar o número atômico, o número de prótons, a identidade do cara, com o número de nêutrons. Certo? Se os cargas são isótopos, o número de prótons não muda. Beleza? Então a massa vai mudar em função de uma mudança do número de nêutrons. Quanto mais nêutrons no núcleo, maior a massa. Quanto menos, menor a massa. Fechado? Enfim, pessoal, de acordo com o gráfico, os isótopos estáveis do antimônio possuem isótopos estáveis do antimônio, que tem número atômico, 50. Entre 12 e 24 nêutrons a menos que o número de prótons, exatamente o mesmo número de prótons e nêutrons. Entre 0 e 12 nêutrons a mais. Vamos ver. Vamos ver, né? Vamos lá, vamos recorrer ao nosso gráfico. Olha aqui, pessoal. Número atômico 50. Aqui sim, a gente vai falar do antimônio. Certo? Número atômico 50. Em cima da reta, você não tem átomos estáveis. Você tem os átomos estáveis aqui, mais ou menos. E aí, para esse número atômico, os átomos estáveis estão aqui, sim. Porque depois vai mudando o número atômico. Aí tem outros átomos estáveis, mas de outro elemento químico. Beleza? Certo? Pessoal, o que vai acontecer? Átomos estáveis. Número atômico 50. Marquei aqui, em torno do 60. Marquei aqui, estou aproximando mesmo, em torno do 70. Então, pessoal, ele vai ter o número atômico 50, mas os átomos estáveis dele vai ter o número de nêutrons variando ali, né? Mais ou menos entre 60 e 80. Opa! 60 e 70. Certo? 60 e 70. O número de nêutrons variando entre 60 e 70. Beleza? Certo? Ou seja, 10 a 20 nêutrons a mais. Perfeito? Tranquilo? Vamos lá. 10 a 20 nêutrons a mais. 12 a 24 nêutrons a menos. É verdade, pessoal? Não. Porque se tiver menos nêutrons do que próton, tem que estar abaixo dessa reta. E aí não seriam os átomos o quê? Estáveis. Beleza? Opa! Exatamente o mesmo número de prótons e nêutrons? Não. Por quê? Se fosse o mesmo número de prótons e nêutrons, ia estar em cima da reta. Beleza? Olha aqui, ó. Entre 0 e 12 nêutrons a mais que o número de prótons. Entre 12 e 24 nêutrons a mais que o número de prótons. Opa! Entre 12 e 24 nêutrons a mais que o número de prótons. Galera, você está falando do antimônio. Esse daqui, ó. Certo? Quando você encosta aqui, você tem o mesmo número de nêutrons e prótons. Só que você não tem os átomos estáveis. Os átomos estáveis para um número atômico de 50 começam mais ou menos aqui e acabam mais ou menos aqui. Eles têm, né, entre 60 e 70 nêutrons. Entre 10 e 20 nêutrons a mais. Como a gente não tem nenhuma resposta 10 e 20 e não dá para fazer uma leitura muito boa desse gráfico, ele considera entre 12 e 24. Beleza? E aí, pessoal, nêutrons a mais que o número de prótons. Gabarito. Letra D. Ok? Vamos seguir a vida? Tudo questão, por enquanto, de interpretação gráfica, né, apareceu aí no assunto radioatividade. Essa questãozinha aqui, pessoal, ela fala sobre aspecto quantitativo de eletrólise. Se liga só. A eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar parte dos metais sucateados. Beleza? O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com uma recuperação de aproximadamente 99,9%. Por ser um metal de alto valor comercial e de múltiplas aplicações, sua recuperação torna-se viável economicamente, né? Poxa, tem um percentual na recuperação excelente, tá joia? De quase 100%, né? É um metal que tem valor agregado. Poxa, eu vou querer recuperar aquilo para poder utilizar, porque ele tem valor econômico. Tudo bem? Enfim, gente, suponha que um processo de recuperação de cobre puro tenha se eletrolisado uma solução de sulfato de cobre 2, seu S4, durante 3 horas, empregando-se uma corrente elétrica de intensidade igual a 10A. A massa de cobre puro recuperada é de aproximadamente, galera, olha só, essa questão, ela fala de aspecto, tá? Aspectos quantitativos, quantitativos da eletrólise. A eletrólise, pessoal, ela tem por objetivo, né, formar uma substância simples, que nesse caso aqui é um metal, certo? E aí, o que vai acontecer? Para começar, o que é uma eletrólise? A eletrólise é quando um processo químico acontece, tá? De forma não espontânea, pela ação de uma corrente elétrica. Uma bateria, um gerador de corrente, alguma coisa vai fazer com que uma reação química aconteça, porque naturalmente ela não acontece. Espontaneamente ela não acontece. Então a eletrólise é um processo não espontâneo, aonde eu estou fazendo uma reação química acontecer. Tudo bem? Ok? Ok, pessoal. E aí, imagina só, eu tenho aqui, né, uma moeda. Eu quero niquelar essa moeda. Se eu quero niquelar essa moeda, eu preciso mergulhar essa moeda, pessoal, em uma solução que contenha íons níquel. Nesse caso, eu utilizei como exemplo o níquel 2+. Então eu tenho uma solução aquosa, com um sal de níquel, por exemplo, dissolvido. Esse sal vai se dissociar, tá? Vou formar íons em solução, tranquilo? E eu vou ligar essa moeda num polo X de uma bateria. Quando eu ligo essa bateria, eu começo a trazer elétrons para cá. Essa moeda vai ficar carregada negativamente, e aí os íons positivos vão se depositar sobre a superfície. Agora, o quanto eu vou formar de níquel aqui, vai depender, pessoal, da quantidade de carga que está circulando por dentro dessa cuba, né? Na realidade, vai depender de quanto tempo que eu estou fazendo a eletrólise, certo? Opa, e qual é a corrente que eu estou aplicando ali, certo? Galera, para você quantificar, tá, o quanto de um metal vai se depositar, você vai utilizar uma formulazinha. Kit, bota no kit. O que é isso? O que é isso? Opa, esse Q aqui é uma quantidade em carga. Quantidade em carga. Essa quantidade em carga está em coulombs. Coulombs. Beleza? Esse I é uma intensidade de corrente, uma intensidade de corrente, que está em ampere, ok? E esse Tzinho é o tempo, que está em segundo. Na realidade, aqui, a gente está conversando sobre uma lei de Faraday, que te diz que a massa depositada, ela é proporcional à quantidade em carga. Na realidade, o tempo e a corrente que você está aplicando durante aquele tempo. Certo? Ok? Gente, o objetivo da eletrólise, formar, nesse caso, um metal. Opa, você tem, imagina só, e os níquel 2+, em solução. Solução aquosa. Para você depositar níquel metálico com nox zero, sólido líquil, você vai precisar, pessoal, passar uma certa quantidade de elétrons aqui. 2 mols de elétrons. Você não tinha essa equação balanceada. Se liga só. Um níquel, um níquel. Beleza, está balanceado. Mas, numa equação iônica, você também tem que fazer um balanço de carga. Duas positivas do lado do reagente. Nada de carga no produto. Essa equação não está balanceada. Perfeito? Ok? Poxa, vamos ter que balancear isso aí. Como é que a gente vai fazer para balancear isso, pessoal? Opa, é a aplicação de uma corrente elétrica. A gente vai colocar elétron ali dentro. E o elétron, não posso esquecer que o elétron tem carga negativa. Poxa, se eu boto o elétron positivo do lado de cá, eu não vou equilibrar essa equação. Por quê? No reagente, continua mais 2. E no produto, agora, está menos 2. Sabe o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou colocar esses elétrons aqui. Vê se a gente não balanceou. Dois elétrons, duas negativas. Com duas positivas, zerei carga no reagente, está zerado carga no produto. Certo? Então, quando os elétrons chegam aqui, se juntam íons níquel para formar níquel metálico. Agora, pessoal, a constante de Faraday, ela fala que 96.500 coulombs, aproximadamente, é uma quantidade em carga relacionada com 1 mol de elétrons. 1 mol de elétrons. Isso daqui é uma constante que você não pode esquecer. Ou, pelo menos, saber trabalhar com ela. Saber trabalhar que essa quantidade em carga está relacionada para 1 mol de elétrons. Beleza? Por que eu acho que você não precisa decorar o valor? Por quê, pessoal? Porque a questão geralmente te fornece. Agora, saber trabalhar com ele vai ser fundamental. Ok? Então, está. 96.000 coulombs para 1 mol de elétrons. Aqui, pessoal, nessa estequiometria, quantos mol de elétrons eu estou passando? Opa, estou passando 2 mol de elétrons. Então, quantas vezes essa carga? Duas vezes essa carga. Isso para depositar 1 mol de níquel. A massa de 1 mol eu vou buscar onde? Na tabela. O níquel tem uma massa de aproximadamente 59 gramas. Aqui você construiu a tua linha base. Você sabe a relação entre a massa que é depositada quando se percorre uma certa quantidade de carga. Na realidade, quando circula uma certa quantidade em carga, de, fazendo essa conta, 193.000 coulombs. Agora, se você souber a quantidade em carga, você descobre a massa. Se você souber a massa, você descobre a quantidade em carga. O cara aqui, pessoal, ele vai te dar esse dado, ou forma de chegar nesse, como... Certo? Olha aqui, ó. Se ele me disse por quanto tempo ficou fazendo a eletrólise e a intensidade de corrente, eu sei a quantidade em carga. Se eu sei a quantidade em carga, eu vou descobrir a massa que foi depositada. Ah, e se eu sei a massa que foi depositada? Se ele me disse, aí eu descubro a quantidade em carga. E aí, sabendo a quantidade em carga, provavelmente ele vai te dar a intensidade ou o tempo e pedir o outro. Tudo bem? Tranquilo? Então tá, né? Vamos lá, vamos voltar para a nossa questãozinha. Fechado? Vou apagar. Galera, ele está com uma solução de sulfato de cobre 2. Beleza? Ele vai eletrolizar essa solução durante 3 horas. E ele vai aplicar uma corrente de 10 amperes. Eu sei o tempo, eu sei a corrente. E aí, o que ele quer saber? A massa de cobre aproximadamente recuperada. Né? Então tá. Pessoal, ainda tem o dado, a constante de Fagaday. Beleza? O Enem te deu. E a massa molar do cobre. Gente, o cobre em solução está com que carga? Mais 2. Tu não precisou nem usar conceito de Nox. O cara falou, sulfato de cobre 2. Beleza? E quantos mols de elétron eu tenho que passar aqui? 2. Para depositar, cobre sólido, cobre metálico, cobre conox, 0. Substância simples, cobre. Perfeito? Opa! 96.500 coulombs por mol. Por mol de quê, gente? Não esquece, é por mol de elétrons. Para cada mol de elétrons. Só que aqui estão quantos mols de elétrons? 2. 2 mols de elétrons. Então, quantas vezes essa carga aqui? 2 vezes. Isso para depositar 1 mol de cobre. Essa equação está balanceada. 2 mols de elétrons está relacionado com 1 mol de cobre. E 1 mol de cobre pesa quanto? Opa! O moço falou 63.5. Ok? Tranquilo? E o objeto de desejo, gente, qual é nesse momento? É a massa. E se eu quero saber a massa, eu vou precisar do quê, gente? Da quantidade em carga. Se eu sei a quantidade em carga que circulou, eu sei a massa depositada. E dá para descobrir a quantidade em carga? Dá sim. Por quê? Porque o cara me falou que aplicou uma corrente de 10 amperes durante 3 horas. Gente, qual é a quantidade em carga? Intensidade de corrente? 10. Vezes o tempo. Só que esse tempo tem que estar em que unidade? Segundos. Opa! 1 hora tem 60 minutos. E tem 3.600 segundos. 1 minuto não tem 60 segundos? 1 minuto tem 60 segundos. 60 minutos vão ter 60 vezes 60 segundos. 3.600. 1 hora, então, tem 3.600 segundos. Se eu faço eletrólise durante 3 horas, o triplo desse tempo, eu vou fazer eletrólise durante 10.800 segundos. Daqui para cá, tripliquei também. Daqui para cá, tripliquei também. Quando se deposita 63,5 gramas, é porque circulou 193 mil coulombs. Fiz essa conta. Se você circulou menos carga, vai depositar menos massa. Opa! Está fora. Agora, olha para cá, pessoal. Fiz essa simplificação, certo? Daqui para cá não diminuiu? Sim. Então, daqui para cá vai diminuir. Beleza? Ok. Daqui para cá, pessoal, não chegou nem a reduzir a metade. Isso aqui, 108, é um pouco acima da metade disso aqui. Um pouco acima da metade disso. Então, daqui para cá, não cheguei nem a dividir por 2. Ou seja, pode ser a letra A? Não. Pode ser a letra B? Não. Pode ser a letra C? Não. Só sobrou aqui a opção, gente. Letra D. E se for D? Não é A, nem B, nem C, nem E. Ok? Tranquilo? Faz essa quantia aqui, ó. Tu vai achar X é igual a aproximadamente 35,5 gramas. Fechadão? Foi ou não foi? Ok? Então, não esquece. Você vai ter o quê? O metal a depositar. Certo? A partir de uma solução que contenha íons daquele metal. Você vai ter que ver a carga daquele íon para saber quantos mols de elétrons tem. Se a carga do íon é mais 2, 2 mols de elétrons. Duas vezes o valor da constante. Vai depositar 1 mol daquela substância. Aí você vai pegar a massa que ele te der, que é a massa que ele tirou da tabela. Beleza? Construiu a toalhinha base. Com a quantidade em carga, você descobriu a massa depositada. Fechado? Ok? Então tá, pessoal. Vou dar uma paradinha aqui e já já volto para fazer mais umas questões contigo. Fechado? Grande abraço. Fechado? Fechado? Fechado?